Bem amigos da Rede Globo, falamos ao vivo! Pode isso Arnaldo! Bate Neymar, bate Neymar! É agora! Vambora, vambora! Vambora Neymar! Pra cima dele! Bate Neymar, bate Neymar! Pode isso Arnaldo! Neymar! 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 Pode isso Arnaldo! E aí vem o Brasil com o Neymar de novo! Bate Neymar, bate Neymar! Olha que beleza! Olha que beleza! Olha que beleza! Um pé e meio na Copa do Mundo! Faltando a metade de um pé!